Música Vem aqui no meu coração Sinto as vezes como um turbilhão Que me ataca e joga no chão Toda a esperança que restou então Olho em volta e me sinto só Mesmo havendo gente ao meu redor E percebo que o lugar melhor É ficar juntinho de quem é maior Acalma minha alma Aquieta aí O Pai tá cuidando De tudo pra ti Descansa nos braços De quem te quer ver O Pai não despreza Com amor de ninguém Sossega Entrega Espera Espera Vai ficar tudo bem Tudo bem Aqui no meu coração Já não sinto aquele turbilhão E no chão Só vou me prostrar Porque minha alma Quer lhe adorar Os meus olhos Olham para o céu E recordam Que Deus é fiel E é de lá Que o socorro vem Porque seu cuidado Sempre vai além Amado da minha alma Desanço em ti O teu refrigério É tudo pra mim Tu tens o domínio De tudo Nas mãos E sobre o anseio Do meu coração Sossego Entrego Espero Vai ficar tudo bem Tudo bem Acalma Minha alma Aquieta O pai O pai Tá cuidando De tudo Pra ti Descansa Nos braços De quem Te quer bem O pai Não despreza Com amor De ninguém Sossega Entrega Espera Vai ficar tudo bem Tudo bem Receba esse louvor Pra você Mãe Tá Desejado aí Em especial Pra vocês Sossega Descansa Nos braços Do Senhor Jesus É isso que a letra diz E mãe Feliz dia da mãe Obrigada Que é uma mãe Maravilhosa Espetacular Que Deus abençoe Beto Feliz dia das mães Pra você também Que é mamãe Gente É isso Feliz dia das mães Pra você Que é mãe Você que é filho Senta pertinho Da sua mãe Conversa com ela Não somente Chega E dê um abraço Mas chega pra conversar Porque o diálogo É tudo Nesse dia tão especial Amém E vamos lá gente Se inscreva no meu canal Deixe seu like Seu comentário Compartilhe esse vídeo Dedique pra sua mãe Mães Recebam esse vídeo especial Pra vocês Aí do canal da Dé E é isso mãe Beto Feliz dia das mães Pra vocês duas Tá Obrigada Gente Um beijo Feliz dia das mães Deus abençoe vocês Feliz dia das mães Uh Um beijo Um beijo Um beijo Tchau Um beijo